Não vai ser fardo a gente convencer o coronel que a pobre não teve culpa de nada. Estava indo atrás da dona Belinha. Ah, você também. Não podia ter esperado seu pai sair pra ir correndo atrás daquele traste? Eu pensei que ele ia levar o primo Joaquim a piquetita até a estação, mamãe. Pensou, pensou? Mas deu no que deu. Ele descontou a raiva dele toda em cima da pobre da Ritinha. Me desculpa de dar parpite, dona merenciana. Mas não era o caso da gente apurar essa história do beijo? Se for verdade, ele não vai aceitar a Ritinha de volta de jeito nenhum. Ah, eu já não disse que isso é invenção dele. Ah, você para de continuar com essa conversa? Não tinha invenção. Então por que ele mandou a Ritinha embora? Alguma coisa de errada ela deve ter feito. O Neco nunca faria uma coisa dessas, Maria. Ele me parece ser um moço de respeito. Ele é, mamãe. Ele é. Que tanto vocês dois se olham? O que é que está acontecendo? Nada, papai. Como nada? Eu conheço vocês. Está olhando para o quê? Você também está metida nisso? Nisso o quê, coronel? É o que eu também estou querendo saber. Anda, desembucha. Você primeiro, Neco. A verdade é que aconteceu uma coisa muito desagradável essa manhã, meu pai. Eu estava... Ele estava conversando com uma das empregadas da casa do coronel Banerges e... A Ritinha. O senhor se lembra dela? E eu fico lá prestar atenção nos empregados aqui atrás? Nossa, o senhor não sabe de quem se trata. Isso não vem ao caos. Ele estava conversando com a empregada. E daí? Daí que o coronel Banerges apareceu e nos pegou... Conversando. Conversando? É. Conversando. E o que é que você tem de mais? Tem que, por causa disso, ele colocou a pobrezinha na rua. Para. Não me diga. Pois é. Ele achou como ela está conversando comigo. Agora me diga, senhor, o que há de mal nisso? O senhor não acha isso uma ofensa, papai? Ele despediu a pobre só porque ela deu atenção ao Neco? Macho culo. É uma ofensa. Que isso lhe sirva de lição, senhor. Isso só acontece com as pessoas que não sabem se dar o devido valor. Você não tinha nada a ficar ploseando com a empregadinha daquele infeliz. Agora, vamos comer em paz. Tem mais uma coisa, pai. O que foi? É que... Para de gaguejar e fala de uma vez. É que o seu Neco trouxe a Ritinha aqui pra casa, coronel. Como é que é? Você trouxe a empregada do Mornejo aqui pra ter de casa? Eu posso explicar, meu pai. Não tem nada que explicar. Eu quero essa menina fora daqui agora. Eu não acredito que o senhor vai fazer uma coisa dessa. Eu não. Quem vai fazer isso são vocês. Vocês trouxeram ela. Vão lá e bota ela pra fora. Eu não posso. Como não pode? Eu fiquei com pena dela, meu pai. Ela não parava de chorar. Dava um lenço e tava resolvido. O Neco trouxe ela pra cá dizendo que aqui ela ia conhecer um homem justo, generoso, diferente do coronel Bonnerges. Um homem que sabe reconhecer o valor de quem trabalha pra ele. Ela tem alguma queixa do Bonnerges? Diz que até de rio a pobre apanhava ela na fazenda. E que se o serviço não ficasse bom, ele deixava ela pão e água. Julieta, espere. Deixa o papai saber, Neco. Diz que a dona imerenciana é um doce de pessoa, uma seda com os empregados. Mas que, em compensação, o marido é uma peste. Trata os empregados como se fosse escravo. E ainda tem gente que acha que o coronel é que é sem coração. É, é. Isso é. Cadê a menina? Tá lá na cozinha, morrendo de medo, senhor coronel. Morrendo de medo? Ah. Traz ela aqui, Julieta. E bota mais um prato na mesa. Ela armoça com a gente. Sim, senhor coronel. E eu não vou. Laura, que não vai o quê? Pô, se o coronel tá ali chamando, diacho. Eu não tenho nada pra falar com ele. Eu vou voltar pra fazenda, que lá é que é meu lugar. É, Laura, Ritinha. O coronel Bonnerges colocou você pra fora de casa. E você devia dar graças a Deus que o coronel Justino tá lhe acolhendo. E eu não vou ficar aqui, Julieta. E você vai ficar onde? No meio da rua? Larga de bobagem, Ritinha. Vamos lá falar pro coronel. Ele não morde, não. Tá aqui a menina, coronel. Senta aí, Ritinha. Tem um prato pra você aí. Não senta, não, senhor. Senta aí, diacho. Eu tô mandando. É falta de respeito. Aqui na minha casa não é nome. Senta. Serve pra ela aí, Julieta. Sim, senhor coronel. A Dula é ela, Justino. A Dula é ela, que essa menina deve saber de tudo que se passa naquela casa. Uma historinha cabeluda que ela souber do Bonner já é suficiente pra eu derrubar ele nas eleições. Coma sossegada, Ritinha. É, e não precisa ficar atoneado. Coma à vontade, depois a gente conversa. Ô, Julieta. Senhor? Você não tá precisando do ajudante lá na cozinha? Claro. Ajudando quer demais, coronel. Pois então, Ritinha. A partir de agora, você tá contratada pra ser ajudante da Julieta. Agora, coma sossegada que depois a gente acerta os detalhes. Hum, não, 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 não. Licença. Está vendo, Ritinha? A fera não é tão brava quanto pintam. Pra quem ficou pouco tempo, a dona Piquitinha até que trouxe um punhado de roupa, né, não? É verdade. E não usou quase nada. Ah, mas é sempre assim. Maria, vem cá. Me diz uma coisa. Você acredita mesmo que o papai tenha visto a Ritinha e o Neko se beijando? Eu não acredito nem desacredito. Mas alguma coisa ele deve ter visto. Se não, por que ele ia mandar a pobre embora, não é mesmo? Eu não consigo imaginar o Neko fazendo uma coisa dessas. Se ele fez algum motivo, deve ter tido. E você não se amole por causa disso. Estou morrendo de pena dela, Maria. A brabeza do seu pai dura pouco. Daqui a pouco ele esquece isso e manda buscar a Ritinha de volta. Ai, mas eu não aguento mais o teu pai. Ele é um burro. O chucro é a mesma coisa. Carma, dona Meneciola. Mas não é carma, mas não é carma. Eu quero a Ritinha de volta aqui em casa. O melhor que a senhora tem que fazer agora é não tocar mais nesse assunto. Porque em dois tempos ele muda de ideia e manda trazer a Ritinha de volta. Ô, Ritinha. Quanto é que você ganhava lá no Bonérfice? Eu não ganhava nada, não. Ora, o Bonérfice não pagava nada para o seu trabalho? Não, mas ele me dava casa, comida, roupa. Tudo que eu precisasse eu tinha lá. É, tudo menos dinheiro, né? É assim, senhor. Pois é. Eu lhe dou casa, comida, roupa e ainda lhe pago cinco em Ritinha de Mês. O que você me diz? Tá bom, não tá? Daria. Se eu quisesse ficar. Mas eu quero voltar lá para a fazenda do padrinho. Ora, essa menina. Você quer voltar lá para apaiar de rilho? Ficar trancada pão e água? O que é que disse essa barbaridade? Como, papai da rilho? Não, mas eles nunca queriam lá na manhã, não? Eles não tratavam que nem fia deles? Julieta, volta aqui! Que batalha de mentiroso. Espere um pouco. Não tem nada que esperar. Eu quero saber o que essa menina está fazendo aqui e já! História muito comprida, meu pai. Se o senhor se acalmar, a gente pode conversar com pessoas civilizadas. Eu quero saber o que foi que aconteceu para o Boanégio botar essa menina para fora de casa. E você não se atreva a mentir. Eu fui até a fazenda do coronel Boanégio para me encontrar com a filha dele. Eu já proibei você de falar com aquela menina, moleque. Deixa ele terminar, pai. O senhor proibiu o pai dela também. Mas o fato é que nós nos amamos, meu pai. Eu não quero ver você metido com aquela gente. Não dá para conversar com o senhor desse jeito. E para de me enrolar e desembucha essa história. Está bem. Para encurtar a história. O coronel Boanégio mandou a Ritinha embora porque nos encontrou escondidos atrás de uma moita. Foi isso. Minha senhora! Não, não, meu pai. Não é nada disso que o senhor está pensando. Eu estava com a Belinha perto do rio e o Tomé apareceu e carregou ela de lá. Ele também está metido nessa história? Está, meu pai. E depois que ele se foi, a Ritinha apareceu para avisar que o coronel estava atrás da Belinha. E ele chegou, encontrou a gente lá e confundiu tudo. Essa história está muito mal contada. Eu não posso fazer nada se o senhor não acredita. Mas foi isso que aconteceu. Deixa eu ir ver a Ritinha. Julieta, você volta aqui. Quer dizer que ela apanhava de rio e ficava trancada pão e água? Me desculpe, coronel. Mas eu disse aquilo para o senhor ficar com pena e aceitar a pobre aqui. Ela não teve culpa de nada. E eu quero saber o que é que meu filho aprontou com essa moleca. E eu quero a verdade. Ele... Ele... Ele deu um beijo nela. Para despistar o coronel Bonet. O quê? É. Foi só para despistar ele, coronel. E para salvar a pele da Belinha e da dona Melissiana, mãe dela. Dona Melissiana por quê? Bom, é... É que... Anda, desembucha logo, moleca. O que ela tem a ver com essa história? A Ritinha me contou que o seu neco esteve lá conversando com a dona Melissiana. E que ela autorizou o aluno dele para a Belinha. Mas ninguém pode ficar sabendo, coronel. Pelo amor de Deus. Ela autorizou? O seu neco não pode ficar sabendo o que eu lhe contei. Vai lá, cuidado da sua filha. E me chama o neco aqui. Sim, senhor. Eu não vou ficar aqui de jeito maneiro. Pare com isso, Ritinha. Também não é o fim do mundo. Não pode ser para você. Mas eu estou morta de vergonha. A gente não pode obrigada a ela a ficar aqui, né? O que foi, Julieta? O que era essa? Teu pai está lhe chamando lá na sala, neco. E você se prepare. Tente acalmá-lo, neco. Eu vou pensar no que fazer com ela. Vai. Diz que você chegou aqui, você só tem feito me dar desgosto. E esse foi mais um. O senhor está fazendo um cavalo de batalhas por nada. Como nada? Cara, você invade a fazenda daquele maldito. Agarra a empregadinha dele. Tasca um beijo na boca dela. E não é nada? A jureta está exagerando, meu pai. Não foi bem assim. Ah, eu conheço você, neco. Eu já disse para o senhor que eu estava com a Belinha minutos antes dele chegar. O que eu fiz foi uma besteira num momento de desespero. E por que você não enfrentou ele, então? Por que, meu pai? Porque a Belinha me pediu. Você foi lá falar com a mãe dela, não foi? Como é que o senhor sabe disso? Foi ou não foi? Fui, papai. E ela permitiu o namoro de vocês. Porque é uma pessoa sensata. Eu só fico me perguntando o que é que o Bonner vai achar disso tudo. O que foi isso que aconteceu? O que é que você tinha que fazer lá, Ritinha? Você já tinha levado a uma Belinha comigo? E como é que eu ia saber, Pamela? Com isso. Pode até o coronel ter te mandado embora só porque você estava de coisa com o seu neco. Mas mandou, Zaqueu. E agora ela não tem para onde ir. E ela pode ficar aqui. É, em troca eu lhe pago um salário e eu lhe dou casa e comida, Ritinha. Nada disso, Zaqueu. Ela vai lá comigo pra casa. Lá vai de besteira, Tomé. E ela vai ficar aqui que eu estou mesmo precisando de uma ajuda. Você vai ficar aqui, Ritinha? Eu lhe ajudo a tomar conta da venda. Você me paga alguma coisa e me dá um lugar pra dormir e o que comer. Ah, isso a gente é certa. Já que eu não posso mais ficar na casa do coronel, eu vou cuidar da minha vida do meu jeito. Bom, enquanto vocês conversam, eu vou na fazenda buscar tuas coisas, Ritinha. E eu lhe agradeço, Tomé. Você pode ficar sossegada que aqui você vai ficar bem protegida, viu? Bora trabalhar, Zaqueu. Bora trabalhar que daqui a um pouco a freguesia está chegando. O que é que essa colega está passando aqui, Zaqueu? Ah, Ritinha? E tem outra aqui. Ah, Ritinha? É aquele coronel bonês botando lá pra fora. Eu estou sabendo dessa história. Ah, Ritinha vai ficar trabalhando aqui, coronel. Vai não, Zaqueu. Bora, coronel. Eu não quero. E eu posso saber por quê, coronel? Coronel, nós já tivemos um motivo melhor pra brigar do que essa moleque espiritada. E ouviu-se dizer que não quer ela aqui. E eu lhe pergunto, com que direito? Bem, eu acho que não fica bem pra essa mocinha ficar vigendo aqui na venda no meio dessa ou marada. Ah, quer dizer então que você está preocupado com ela? Tanto que estou disposto a levar ela de volta pra minha fazenda. Meu filho e a Mariquinha me pediram pra recolher a franguinha. Sei, quer dizer então que agora seu filho está preocupado com ela? Pois ele devia ter pensado nela antes de fazer o que fez com ela. Não, 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 não. O amigo não fica pensando besteira. Essa menina não tem culpa de nada. E o Neko só fez o que fez pra lhe despistar. É, porque ele está de namoro com sua filha. É verdade ou não é, Ritinho? Coronel, sem lhe fartar com respeito, eu lhe digo, você é um mentiroso. Eu vou levar em conta o seu nervosismo. E lhe digo mais, eu também não faço gosto desse namoro. Nem meu filho tinha autorização pra quando foi lá na sua fazenda falar com sua patroa. Com a dona miliciana. Da parte dela, os dois têm permissão pra namorar. Da minha parte, não. Agora, sabe como é que são essas coisas, né? Meu filho é homem e tá no direito dele de ser namorador, né? Agora, quem tem fim a mulher é que tem que se cuidar. Eu vou tirar isso ali, hein. Eu... Eu sei. Aqui, eu vou tirar isso ali. Certo. Essa menina, vem comigo. Escuta não, vem, vem. Sabe aí. Vem. Você, vai lá me chamar todo mundo, Belinha, mãe dela, todo mundo. E você também, você me evorte aqui com elas. Todo mundo, já anda, menina. Eu acho que o coronel devia ter mais carne. Você não dá parpite. Sim, senhor. Litinha, você voltou, Litinha. Não, não se alega muito não, Belinha. Caso dá pra cair, teu pai quer ver você lá na sala. Meu pai? Ele descobriu tudo, Belinha. Cadê o nome, Belenciana? Você fica aqui, Belenciana. Precisamos ter uma conversa, hein, família? O que foi que aconteceu? Ah, Aramai, com a graça de Deus você voltou, Litinha. Essa menina, vai lá chamar Maria e Anastácio aqui. Vai, anda. O que foi que aconteceu, Baneira? Você ainda tem coragem de perguntar? Hoje nós vamos decidir quem é que manda nessa casa. Cadê Anastácio? Ah, o Litinha foi chamar ele lá no mangueirão. Ele foi dar comida pros porcos. Eu acho melhor a gente ter essa conversa, nós dois. Lá no quarto. Não, não. Mas vamos esperar os dois. Tô com paciência. Pelo amor de Deus, não faça isso, Neco. Não vá até lá agora. Deixa as coisas se acalmarem. Você nem sabe o que está acontecendo. Mas é isso que eu quero saber, irmã. O que está acontecendo lá? O que está acontecendo com ela? Você só vai fazer as coisas piorarem, Neco. Olha lá. Papai vem vindo. Onde é que vocês estão aí, não posso saber? Ele está querendo ir na casa do Coronel Bonneros, pai. Você ficou maluco, moleque. Esse é assunto meu. Tá certo. Toma. Para que é isso? Eu acabei de topar com o Coronel Bonneros lá na venda do Zaqueu. É bom ser imprevenido. Se você for lá agora, você vai ter que entrar numa guerra. Ele não ficou nem um pouco satisfeito. E saber que Dona Meneixeira permitiu o seu namoro com a filha dele. Boa sorte. Espera, papai. Eu tenho argumentos melhores do que esse. Tá bom. Tá certo. Não deixa ele lá, pai. Faça alguma coisa. Esse moleque é maluco. Fiz uma pergunta. Estou esperando a resposta. Isso aqui é uma confraria. É. O que você quer saber? Fala logo de uma vez, Bonneros. Não deu para entender, não? Eu perguntei quem foi que deu o orde para o Tardeneco namorar essa espivitada aí. E por acaso você não sabe, não? Sei. Mas estou querendo ouvir doceis. Se é que tem alguém aqui com coragem de me dizer. Mas é de mim que você quer ouvir. Mamãe. Tá certo. Fui eu. Fui eu que dei a permissão, Bonneros. Ah, é maluco. E você não se espante, não. Porque o moço veio aqui falar comigo com muita educação e respeito. Como só um moço de bem podia fazer. Ele veio aqui pedir a permissão porque não achava certo os dois ficar se encontrando por aí, às escondidas. Queria que alguém daqui soubesse. Alguém que ele preferia que fosse você. Mas você é turrão. Então ele veio lhe procurar. Tá certo. Ele procurar por quê? Com medo de me enfrentar. Ele veio então falar com você. Veio se esconder debaixo da sua saia. É. Mas tá certo, é claro. É um covarde que nem é o pai dele. Pois, tá enganado comigo, coronel. Se o senhor não fosse pai da moça que eu amo, eu lhe mostraria quem é covarde. Tire suas mãos em cima de mim, Tomé. Eu sou de paz. E vi aqui a história de ser um mal entendido aí com o coronel. Se ele quiser me ouvir como gente civilizada. Mas você é um moleque atrevido mesmo, hein, rapazinho? Sou, coronel. Um tupetudo de marca maior. Também, coronel. Que entra na casa dos outros sem pedir licença. Com a sua licença, coronel. E ainda debochando, ainda por cima. Isso eu não sou, coronel. Claro, senhor. Eu vim aqui ter uma conversa séria com o senhor. Vim lhe dar algumas explicações que eu acho que eu lhe devo. Se o senhor me der um minuto da sua atenção, nós podemos resolver isso tudo da santa paz. Eu não tenho assunto nenhum pra tratar com você. Eu quero que você se retire da minha casa. O senhor me desculpe o atrevimento. Mas eu insisto em conversar com o senhor. E eu não vou sair daqui sem ter a sua resposta. Pois a resposta é não! Não perguntei nada ainda, coronel. Então o que é? O que é? O que é? Coronel, eu lhe solicito encarecidamente cinco minutos de sua atenção. Aqui ou lá fora para que possamos resolver de uma vez por todas essa questão. Nossa senhora. Nossa senhora, é fácil. Pega. Eu não estou aqui fora, coronel. Se precisar de alguma coisa, é só chamar. O que foi? O que é essa aqui? O setor. Cadê esse pôr? Pelo visto, eles entenderam que a nossa conversa tem que ser ações, coronel. Tá bom, tá bom. Para que não haja constrangimento. Tá bom, tá bom. Vai. Fala logo o que tem pra falar. Eu quero acabar logo esse assunto. Vai. Fala. Agora, se sente. Para depois não dizer que não se tem educação nessa casa. Obrigado, coronel. O senhor é o primeiro. Mas que... Senta. Carta. Bom, irmã, você... Eu devo lhe dizer, coronel, Que o senhor não parece ser a fera que alguns pintam. Alguns quem? Teu pai? Eu acho que meu pai faz do senhor a mesma ideia que o senhor faz dele. Mas eu não vim aqui para discutir isso, coronel. E eu também não quero perder meu tempo discutindo isso com você, rapaz. Para lhe ser sincero, se você pensa que eu vou lhe permitir em algum momento... Bom dia, primo. Como vai, né? Luiz. Bem, e você? Bem também. Mas me conte, que bons ventos tu trazem? Eu vim ter uma conversa com o coronel. Ah, sim. Na verdade, é um assunto particular, primo. Ah, claro. Bom, me desculpem. Então, por que você não vai tomar um cafezinho lá na cozinha, primo? Vou, vou, claro, claro. Bom, bom, bom. Mais tarde a gente conversa, né? É. Onde é que a gente estava? Estou ansioso hoje, tá? Já lembrei! Olha aqui, eu estava lhe dizendo que... Se você pensa que eu vou lhe permitir que você enamore a minha filha, você está muito do enganado. Porque se eu já não queria esse namoro antes, agora eu quero muito menos depois de ver o que eu vi. Eu gostaria que o senhor ouvisse a minha explicação sobre esse assunto, coronel. Foi um ato impensado a minha parte. No desespero da hora. Eu por mim, coronel, teria conversado com o senhor ali mesmo. Mas a Belinha me pediu que eu não fizesse isso. Ela achou que a hora não era própria. Quer dizer que você assume que estava com ela? Seria uma bobagem continuar negando, coronel. Quanto a Ritinha, eu não tenho nada com a menina. Eu fiz o que eu fiz na tentativa de despistar o senhor. Eu peço que o senhor me perdoe. Sei. Sei. Foi uma besteira que eu fiz. Bom dia, Padinha. Bom dia, Tobias. Já cumprimentou, cai fora. Mas, Padinha... Cai fora, Tobias. Quero conversar aqui, sossegado. Sim, senhor. Desculpe. Você estava dizendo... Eu estava dizendo que eu sinto muito. Parece que eu ouvi a voz do Tobias. Que coisa e preço. Ele por aqui... Está lá fora, primo. Foi lá. Desculpe, desculpe. Fala. Como eu ia dizendo, coronel. Aquilo que aconteceu... Aquela pouca vergonha. Aquela pouca vergonha. Não, coronel. Eu quero dizer... Aquele mal entendido. Foi para proteger minha mulher e minha filha. Foi. Sim, senhor. Tá certo. Quer dizer que a Belinha... Não queria que eu soubesse... Que Merenciana... Contraria numa ordem minha... Tinha dado permissão... Para vocês dois... Namorar. É, coronel. Ela achou que o momento... Não era oportuno. É. Então, se assume que estava lá com ela... Com a minha Belinha... Pouco antes de eu chegar. Estava, coronel. E o Tomé, então... Carregou ela com ele... Justamente para... Para proteger vocês dois. O Tomé, coronel. Tomé. Ô, Tomé. É, o Tomé... O Tomé trabalhou anos para meu pai. Me conhece desde moleque... E sabe que eu sou uma pessoa de bem. Certo. Quem mais? Quem mais está metido nessa história? Eu posso saber. O principal responsável por tudo isso... Sou eu, coronel. Por amar a sua filha. E é por isso que eu estou aqui... Enfrentando todos os riscos. Para que o senhor entenda... Que nós nos amamos, coronel. É, e queremos... Namorar... Noivar... E casar como duas pessoas de bem. Por favor, coronel. Não torne as coisas mais difíceis do que já são. Escuta aqui, rapazinho. Primeiro, eu não gosto do jeito que você fala. Segundo, eu já sabia... O que você vinha a dizer aqui agora... Para mim agora. Está dizendo isso aí? E eu já sabia. Terceiro lugar. A minha resposta já era, é... E continua sendo uma só. Não! Por que não? Por que não, moleque? Por que não? Isso não é resposta, coronel. Tem de haver um motivo para você... Não, não, não. E não, acabou. E tem mais. Fica sem valor daqui por diante... A tarde permissão que a mãe dela deu para vocês dois namorar. E fique você sabendo... Que eu não quero saber de você rondando minha casa... Ou perseguindo minha filha por aí. Se não, eu mando ele dar uma coça, moleque. Ou por outro. Eu mesmo dou essa coça. Nós estamos entendidos. Não, não. Deve haver outra maneira de a gente se entender. Sai da minha casa, moleque. Sai da minha casa, desculpei com a paciência. Pode ficar sossegado, coronel. Eu vou sair. Mas não pense o senhor que eu vou desistir assim tão fácil da sua filha. Sai da minha casa, homem. Mas sai da minha casa. Sai daqui, sai. Sai daqui. Pô, moleque, atrevido. Tupetudo. Atrevido. Benchana. Benchana. Ah, você estava aí. Vamos lá preparar as malas da Belinha. Que ela vai viajar essa menina hoje mesmo para o Rio de Janeiro. Não desculpe comigo, Benchana. Não, você fica em caro, homem. Você não pode mandar... Mas eu estou mandando, Benchana. E dê graças a Deus. E eu me dar uma surra nessa menina. Vai, Benchana. Cristo. Oh, Cristo. Tomé! Oh, Tomé! Tomia! Os dois, anda aqui! Como é que foi? Eles chegaram a algum acordo? Você não ouviu os berros do teu pai? Ouvi. Ele mandou arrumar tuas malas. Ele vai levar você para o Rio de Janeiro. Ah, não. Eu não quero. Ele que me desculpe, mas eu não vou. Mas eu não vou de jeito nenhum, mãe. Mãe, não adianta discutir com ele agora, Belinha. Mãe! Mas é só por uns dias, filha. E ter ele se acarmar. Mas isso não é justo. O que é que eu faço? Que eu fuja de casa? Que eu me caso escondida com ele? Isso não é justo. Não fala assim, filha. Mas não me deixa meu coração mais apertado que ele já tá. Mãe, filha. Tupi, você vai descansar um pouco da viagem e depois você volta pra cá pra cuidar das suas obrigações. Eu nem preciso descansar, Padinho. Eu já cuidei do serviço, coroné. Eu andei dando umas voltas por aí. Você tá despedido, Tomé. Você tem uma coisa que eu admiro num homem. É a leardade. Ah, mas isso eu admiro mesmo. E você, Tomé? Você trabalha pra mim. Mas você é lear pro filho do homem que foi teu patrão. De modo que eu acho que você pode voltar pra lá. Que de certo, ele tá lá esperando você ter braço aberto. Peraí, Padinho. Outra coisa que eu aprecio muito é quando não discuto minha sorte. Tá certo, coroné Bonérgis. Obrigado por tudo. Licença. Tá esperando o que, Eduê? Eu? Nada, Padinho. Licença. O coroné mandou o Tomé embora, patroa. Ai, minha nossa senhora. Mãe, eu não acredito que ele fez uma barbaridade dessa. Ele tá querendo ver pela escota todo mundo que ajudou a dona Belinha nessa história. Fale com ele, mãe. O Tomé não teve culpa de nada. Não adianta discutir com ele agora, Belinha. Eu conheço teu pai. Só vai piorar as coisas. O que é que a senhora vai fazer? Ele botou a Belinha pra fora de casa, Maria. Não é nada disso, Ritinha. Ela vai ficar no Rio de Janeiro. Por uns dias. Nem ter as coisas se acarmar. É só isso. E eu quero que você me fazia esse favor e escreva uma carta pro seu pai. Uma carta pro meu pai? É. Uma carta pra ele. recomendando a Belinha. Eu acho que... E pra ficar um tempo com ela, não pode não? Bem, eu... Claro que pode. Eu fico lhe devendo esse favor. Como é que ela vai? Mais de manhã. Porque hoje não dá mais tempo. Mas... Mas vai lá pra Paldário. Daqui um pouco. Porque... Eu quero evitar que ela se encontre de novo com aquele moleque. É mais sucro que o nosso pai. Eu falei pra você não ir lá. Não tinha que ir, Mariquinha. E de que adiantou ele? Por acaso lhe ouviu? Ele autorizou você a namorar a filha dele? Não tem graça. E quem é que você tá dizendo que tem? Escute o que eu vou lhe dizer, Neco. Eu conheço ele tanto quanto conheço meu pai. Na marra você não vai conseguir coisa alguma. Tô um pouco me importando com ele. Eu quero que ele vá para o diabo que o carregue. Neco. Bota aí na mala pra não esquecer. Pra não perder isso de jeito nenhum. Bota aí. Que que é isso, Banejo? É uma carta pro primo Joaquim. Você vai ficar na casa dele por uns tempos. Vai, pega aí, menina. E aqui. Vai se aprontando de vez que você já vai ir lá pra Paldário hoje mesmo. Antes que você volte a se encontrar com aquele moleque atrevido. Mas, pai... Você procurou isso? Vai, anda. Eu e o Luiz vamos te levar. Fica assim, filha. Mas é só por uns dias. E até ele se acabar. Não é justo. Não é justo. Vamos fazer isso, mãe. Oh, filha. Chora, filha. Chora. Não deu nem tempo pra preparar alguma coisa pra você levar na viagem. Você pede pra comadre Brina que ela faz isso pra você. Não vai precisar, mamãe. Eu não vou ter nenhum apetite. Vamos logo com essas despedidas. Oh, filha. Oh, filha. Oh, filha. Oh, filha. Ei, ei, ei. Vamos, vamos, vamos. Vamos lá, vamos lá. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Obrigada por tudo. Desculpe. Embaixo do colchão. Até mais venda, Anastácio. Vai com o pior, não, Belém. Espere. Eu vou com vocês. Eu vou com vocês. Meco! 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 A Belinha está indo embora, mas ela deixou essa carta para você. Indo embora? É. Por tua causa. Enterra. Meco, o papai ficou profundamente irritado com tudo o que aconteceu. Ele está me levando para o Rio de Janeiro. Mas é só por uns dias. Maldito seja o Coronel Bula Nerds! Maldito César! Que cara é essa? O que foi que aconteceu agora? Aquele filho da mãe! O que é isso? Lê! Ele está indo embora. Para o Rio de Janeiro. E eu vou atrás dela. Deixe de bobagem, né? Coelho está pedindo para você não fazer nada. Vão ser apenas alguns dias. Alguns dias? Coisa nenhuma! Ele é capaz de sumir com ela para nos separar. Também não exagere, não é? Eu vou atrás dela. Isso é coisa decidida! Você tem dinheiro para me emprestar o que eu tenho mal dá para a passagem. Eu não vou emprestar dinheiro para você fazer uma loucura dessas! E se ela foi mesmo para o Rio de Janeiro? Como é que você vai encontrá-la? Me arrume dinheiro para a passagem que eu acho ela! Doutor Luiz, como é que vai o senhor? Vou bem, Sia Bina. E a senhora? Bem, que graça de Deus. E essa habilisurde, menina? Né? Tá tudo bem, compadre? Tá, comadre. Tá. Tá tudo bem. Tom, sua desculpa a pergunta, mas quem é que vai viajar? Belinha. É Belinha. Aconteceu alguma coisa? Aconteceu um probleminha, mas já está sendo resolvido. Mas eu posso ajudar em alguma coisa? Comadre, esse é um assunto em família que eu acho bom ainda ficar comentando. Eu posso tomar um gole de água, Sia Bina? Ah, claro. Eu vou pegar. Não, não se preocupe. Mesmo pego. Obrigado. Sia Bina, a gente vai posar aqui essa noite, sabe? Tá certo, compadre. Tá certo. Pra você não dizer que eu não ajudei. Você é a melhor irmã do mundo, Mariquinha. Eu ainda acho que você vai fazer uma besteira sem tamanho, em todo caso. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu só queria saber como você vai encontrar uma cidade do tamanho do Rio de Janeiro. Eu vou viajar com ela, minha irmã. Ela veio comigo no mesmo trem e dormiu no meu ombro. Pois vai voltar comigo e vai acontecer de novo. Me diga que você pretende... Vou apanhar o mesmo trem que ela. Só que uma estação na frente. Você não pode estar falando sério, Neko. E se o pai dela estiver no trem? A coronel não ia deixar a dona Mereciana sozinha aqui no estado em que ela está. Você é mesmo maluco. Sou maluco por ela. É. Eu estou ouvindo. E vou lhe falar mais uma coisa. Senta aqui. Você se prepare. Que eu vou voltar de lá casado com ela. O quê? É isso mesmo. Eu vou me casar com ela e vou acabar com essa história de uma vez por todas. Se você já está com tudo planejado, eu posso lhe dar um conselho. Claro que pode. Se você se casar mesmo com a Belinha sem a permissão do coronel Boaner, Neko, não apareça mais por aqui. É porque se você aparecer, meu irmão, ele lhe mata. Se você vai viajar amanhã, a gente nem precisa desarrumar a mala. É por causa do Neko, não é, Belinha? O que foi que aconteceu? Meu pai descobriu tudo, Juca. Por isso está me mandando para o Rio de Janeiro. E você vai ficar onde? Na casa do primo Joaquinho, pai do Luiz. Você está conformada com isso, tá? O que é que eu posso fazer, Juca? Você gosta dele de verdade, não gosta, Belinha? Gosto. Gosto muito. E ele gosta de você? Tanto gosta que enfrenta o meu pai, Juca. Mas ele sabe que o teu pai está te levando embora? Eu deixei uma carta para ele, dizendo que estou indo para o Rio de Janeiro. Então, na certa, ele vai atrás do C, Belinha. Eu pedi a ele que não fizesse nada, Juca. Me esperasse voltar. Se ele vier atrás de mim, vai complicar ainda mais a minha vida. E a dele também. Quando dizer que ele resolve ir atrás do C? Não ia adiantar nada, Juca. Depois, papai mandou uma carta fazendo mil recomendações ao primo Joaquim. Ah, mas se o amor dele for mesmo grande, ele não vai deixar o seu pai separar vocês dois. Isso funciona nos romances, Juca. Na vida real é diferente. Aí você tem de lutar se quiser ficar com ele, Belinha. Ficar aí chorando pelos campos não vai resolver nada. O que o seu coração está dizendo? Que eu gosto dele. Que eu gosto dele cada vez mais. Quanto mais difícil fica, mais vontade eu tenho de estar ao lado dele. Então, Belinha. Se ele for no Rio de Janeiro atrás de você, vocês dois podiam se casar, Diage. Casar? É. Se esse esvor está casado, o que seu pai e o pai dele vão poder fazer? Nada. Eu não teria coragem de fazer uma coisa dessas. Magoar meu pai e minha mãe. Ah, não. Não. Eu não faria uma coisa dessas nunca, Juca. Que Diage de amor é esse que não tem coragem pra nada? Mas eu ainda acho que você devia pensar melhor. Não tem o que pensar, não. Não tem outra saída. A Belinha é maior de idade, primo. É menina apenas na aparência. Em outras palavras, ela pode se casar com quem quiser sem precisar da sua autorização. Isso é o que você pensa. Aqui as coisas não são desse jeito, não. Moça direita casa só com quem o pai autoreza. Ela pode ter mirando. Pode estar assim, ó. Mas não se casa. De qualquer forma, a lei faculta ela esse dinheiro. A lei que vai pro diabo só. Filha minha, casa com quem eu quero. Ou por outra, pode até casar com qualquer um desse que não seja o fio daquele marguito. Me desculpe se tá me metendo nessa história, primo. Mas só porque ele é filho do Coronel Justino, não quer dizer que ele não sirva para ela. Pense nisso. É, tudo farinha do mesmo saco. Aquele moleque é um topetudo e um debochado. O que você chama de tupete eu chamo de coragem, pai. Coragem cozinho, mano. Ele é um moleque metido a besta. Que nem o pai dele. O que é? Ele já deu provas que é diferente do pai, primo. E já provou muitas vezes que ama a sua filha. O que você quer mais? Que eu separe de defender esse infeliz! Coisa! Você ainda vai se arrepender do que você tá falando. Escute o que eu estou lhe dizendo. Escute uma coisa. Pra mim, vale o velho ditado. Fio de peixe, peixinho é. Mas eu ainda acho... Escutem aqui uma coisa, ô Luiz! Você pode até... Até ter razão. Ele pode até não ser que nem o pai dele. Mas tem uma coisa... Você tá escutando bem? Minha filha não vai se casar... Com aquele moleque... Pra não ter como sogro um porqueira que nem o Justino. Você tá me entendendo? Que que é? Uma coisa enxerida, senhor. Que que eu li hoje em tudo? Vai nem? Faz um chá de erva cidreira aí pra ver se é minha carma. Já tô fazendo também, senhora. Já tô fazendo. Diacho de vida. Obrigar a gente a separar de novo dela. Desse jeito. A mágica vem pra bem, dona menina, senhora. Vai ver que foi melhor assim. Como é que pode ser melhor, Maria? Se eu tô com esse nó na garganta. Com o coração apertado no peito. Sem saber em que ponto o boné está certo. Em que ponto ele tá errado. O padrinho não tá certo em ponto nenhum, madrinha. Se ele se gosta... Isso tá acontecendo por causa da teimosia de vocês duas, Ritinha. Essa que é a verdade. Olha a hora que eu te falar pro pai de Maria. Sem ter a madrinha te autorizado no amor dos dois. Não vai adiantar nada e separar os dois desse jeito se eles se amam de verdade. E eles sabem disso. Anjo, o dinheiro que o padrinho tá fazendo com eles. Essa aqui é a verdade. O boné já é teimoso demais. O moço veio aqui, conversou, explicou tudo direitinho. O que mais que ele queria? É, isso é verdade. O padrinho vai desgraçar a vida da Belinha. E eu fui boba de não reagir. De ter baixado minha cabeça. Sem dizer um ai. Dona Merenciana, não fica assim. Sem a carma, tá? Eu não devia ter deixado ela embora desse jeito. Pode fazer merda, Dona Merenciana. Ele teve a coragem de vir aqui. Falar na cara do pai dela que os dois se amam. Teve a decência de vir aqui. Pedir desculpa pelo mal acontecido aí com a Ritinha. A gente não pode querer mais esse moço. Pode, Maria. Eu acho que não, Dona Merenciana. Mas adianta alguma coisa a gente achar ou deixar de achar? Ela ficou tantos anos longe da gente. Agora que eu tava tão feliz com ela por aqui. Eu me bato ela embora. Dias de vida. Eu vou sair, Maria, logo cedo, antes do sol raiar. Eu ainda acho que você devia pensar melhor. Isso não vai dar certo. Então comece a agurar, Mariquinha. E precisa? Vai dar tudo certo, você vai vir. Não se preocupe. O papai vai ficar uma fera quando descobrir. Eu não estou preocupado com ele. O papai está preocupado com quem? O que é que está acontecendo aqui? Não está acontecendo nada, papai. Como não está acontecendo nada dessas malas? Onde é que você está pretendendo ir, Neko? Há lugar nenhum, papai. Como há lugar nenhum? Essas malas de quem são? É melhor contar pra ele, Neko. Contar o quê? Anda, desembuja. O coronel Boanés está mandando a Belinha para o Rio de Janeiro. Isso é bom. É muito bom. Era o que o senhor queria, não era? Me afastar dela. Ela não é mulher pra você. E você pode desmanchar essas malas que eu não vou deixar você sair correr atrás dessa espiritada. Você não vai a lugar nenhum. Eu já disse. Nem que eu tenha barral, você no pé da cama. Não seja ridículo, papai. Veja lá como fala comigo. Eu amo a Belinha. Será que dá pra o senhor entender isso? Eu não vou deixar você correr atrás daquela serigaita. Isso é assunto encerrado. Eu não admito que o senhor se refira a ela desse jeito. É você pra admitir ou deixar de admitir? E não me faça perder, parceiro. Ela vai ser sua nora. É bom o senhor começar a se acostumar com isso. O senhor não pode estar falando sério. Eu nunca falei tão sério em toda a minha vida. Eu amo a Belinha, meu pai. Eu vou me casar com ela, aconteça o que acontecer. E se o senhor quiser me fazer um grande favor, seja sensato e aceite isso sem espenhar. Ele endoidou de vez. Olha aqui, rapazinha. Você pode até fazer essa besteira. Porque é a dona do seu nariz. E ela também deve ser. Mas se você fizer essa bobagem, você não me pisa mais aqui nessa casa. Nem sozinho, nem com ela, nem de jeito nenhum. Tá me entendido? O senhor faça como quiser. Eu vou fazer de conta que não tenho filho. E você tá morto. Agora você decide. Eu lamento que tenha que ser assim, meu pai. Mas foi o senhor quem quis. Eu vou embora. E não volto mais. O senhor não pode fazer isso. Espera! Ele não teria coragem. É. Que lixo, né? E depois? Com que dinheiro esse porquê vai viver? Renato, você cerca a casa e não deixa o moleque sair? Sim, senhor, coronel. Se ele insistir, você segura ele? O senhor pode deixar que por nós ele não passe, coronel. Tá certo. Agora você fique bem atento. Qualquer coisa você me avisa. Agora vai, reúna o senhor e me volta aqui. Sim, senhor, coronel. Entendo. O que foi, Julieta? Tá me olhando com essa cara por quê? Nada não, coronel. Me desculpe. Vou saber uma coisa. Para não dizer depois que eu não avisei. Só sei ajudar esse moleque a fugir. Eu te boto no tronco e te bote, rei. Tá me ouvindo? Ah! Deus que me livre e guarde. O homem tá com o diabo no corpo. Você vai viver do quê, Neco? Nem dinheiro para passagem você tinha? Eu me arranjo quando chegar lá. De fome eu não vou morrer. O coronel Boanete não vai manter a Belinha afastada aqui pelo resto da vida, Neco. Pense bem. Talvez seja melhor esperar. Pra me separar dela, aquele infeliz é capaz de tudo. O papai não vai permitir que você saia de casa desse jeito. Ele não manda na minha vida. Ele não pode me segurar aqui. Pode voltar lá pra dentro. Que aqui você não sai. Ah, ah, o fundo também tá cercado. Onde essa gente saiu da minha frente, meu pai? Olhe pro seu quarto, Neco. Desmancha essa malanda. Mande essa gente sair da minha frente antes que eu faça uma besteira. Tenta! Tenta! Não deixe esse maluco sair! Por favor, Neco. Isso não vai resolver nada. Ouve o que sua irmã tá falando, moleque. O senhor me fez uma ameaça que eu aceitei enfrentar. Bora, tira esses campangões daqui e me deixe passar. Você não vai a parte alguma. Isso é coisa decidida. Eu não tenho direito de fazer isso. Eu tô fazendo isso pro seu bem. Você ainda vai me agradecer. Agradecer a senhora essa, meu pai. Não me faça rir. Tira esses homens da minha frente, por favor. Olhem, é pra eles não deixar você sair. E você tá perdendo tempo ficando parado aí. Eu estou acreditando numa coisa dessa, tira. Não discuta mais com ele, Neco. Você não vê que não adianta. Tudo bem. O senhor vencer o papai. Vai lá e diz pra ele não tentar fazer nenhuma besteira. Ele não vai desistir. Vocês ficam por perto. Por certo que sim. Você pode deixar com ele, Neco. Por mais ele não passa. Você precisa ter calma. Estou tentando, Marequinha. Estou tentando. Mas se ele pensa que vai me segurar aqui, ele está muito enganado. Dá licença. Entra de jeito. Eu ouvi o vosso pai dando ódio pros homens aí. Foi lá aí na sala. E ia pra pegar você. Alá, se for preciso, seu Neco. Os homens estão tudo aí fora à sua espera. Eu não disse? De noite. De noite eu vou dar um jeito de sair daqui.